Apesar de ter sido aprovada por unanimidade na primeira votação, o projeto de lei que autoriza a construção além dos 4 metros de recuo nos distritos industriais foi derrubada ontem na sessão da Câmara Municipal. Por 8 votos a 5, este projeto de lei foi reprovado. Os vereadores que votaram contra foram Luizinho Pedro Antônio, José Amarante, Carla Câmel, Jonas Garcia, Valtinho Trevisanelli, Dr. Serqueira, Sérgio Renato Broqueto e Francisco Oliveira de Paula. Eu entendo o seguinte, este projeto de lei, apesar de autoria do vereador Cidim, apesar da boa vontade dele em ajudar os empresários que compareceram nessa casa nessa noite, ele vai atingir apenas empresários de 3 distritos industriais, Portal Terra da Saudade, Silvânia e Tuliba. Eu pergunto, como é que ficam os demais empresários que lá atrás, lá no passado, receberam terrenos e até hoje estão respeitando a lei do recuo? Eu até acredito, respeitando a boa vontade do autor dessa propositura, que se aprovado esse projeto nesta casa, nessa noite, o autor arrumaria um problema com os demais vereadores. Se fosse aprovado. Porque, com certeza, amanhã nós seríamos abordados por empresários não atingidos pelo benefício dessa lei e, naturalmente, seríamos cobrados. Sem contar que ele não apresentou, o vereador Cidim, um parecer do Conselho da cidade de Matão, do CONCIMA, um parecer favorável. Isso aí colocaria, vamos dizer, em cheque o voto favorável de todos os vereadores, caso ele fosse aprovado. Também houve orientação do Departamento de Engenharia da Prefeitura, Departamento esse, como todos os demais, tem o nosso respeito, solicitando ao presidente dessa casa para que a idilidade reprovasse esse projeto por conta da sua inconstitucionalidade. Conversamos com o autor, pedimos para que ele retirasse, e quero deixar aqui bem claro o seguinte, Carol, ninguém nessa casa é contra os empresários. Só que seja redigido um projeto que beneficie todos os empresários, não só empresários, de outras famílias, que vivem nessa mesma situação e que estão respeitando esse recuo. Por essa razão que eu reprovei. Repito, não tem nada contra o empresário, tá? Mas o projeto, no meu entendimento, ele ficou carente de uma maior abrangência. Só por essa razão que eu reprovei. Este projeto de lei foi de autoria do vereador Aparecido do Carmo de Souza. Pois é, infelizmente, nós tivemos, há 20 dias atrás, aprovação unânime, em primeiro turno de votação. Como o projeto exige a votação em segundo turno, e quando o projeto votou na semana seguinte, logo após a primeira, votou em segunda, alguns vereadores questionaram, então eu pedi adiamento para que fizesse melhores estudos. Eu também fiz melhores estudos da matéria que fiz, não é? Que propôs. Não vi absolutamente nada que pudesse inviabilizar a aprovação do projeto, mas, infelizmente, a maioria dos colegas optaram pela reprovação. É um projeto simples, trata-se de autorizar apenas nos três distritos industriais, que é a Silvânia, Toriba e lá no portal Terra das Saudades, autorizar as empresas que adquiriram os terrenos lá pela prefeitura a utilizar o recuo dos quatro metros, que é uma situação que muitos já utilizaram. Então, a lei, nesse sentido, estaria regularizando isso. Mas teria como objetivo fazer a autorização, de modo a garantir a utilização desse espaço. Você vê que, às vezes, um empresário que recebeu um terreno de 700 metros, 800 metros, se for de esquina, então, pior ainda, né? Porque aí ele tem que respeitar o recuo de quatro metros dos dois lados, e ele vai acabar ficando com uma situação difícil, né? Mas, infelizmente, os vereadores fizeram vários argumentos, né? Mas nenhum deles me convenceu, se tivesse me convencido, eu teria retirado. Então, infelizmente, alguns argumentos, tipo assim, ah, mas nós vamos colaborar com os empresários do Distrito Industrial. E os demais? Ora, eu até brinquei, falei, olha, então, eu vou ajudar, eu não vou ajudar o Antônio, porque eu não posso ajudar o João. Não, vamos ajudar o Antônio, e se necessário for, quando puder, vamos ajudar o João também, não é? Mas, enfim, respeito à opinião dos que votaram contra, infelizmente, a maioria. E é uma matéria que eu tenho certeza que a Câmara voltará a discutir, não é? Nós não conseguimos a aprovação, volto a dizer, estranhamente, depois de haverem aprovado em primeiro turno.